Segunda edição, apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul. Olá, boa noite. Operação Financiador. O delegado responsável pela 17ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre e um comissário de polícia aposentado foram presos hoje na capital durante a ação do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil. Suspeitos de envolvimento com uma quadrilha de roubo de cargas, os dois são investigados por lavagem de dinheiro, quebra de sigilo funcional e organização criminosa. A operação conjunta entre o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil cruzou dados de investigações que chegaram aos dois agentes públicos. O delegado titular da 17ª DP, hoje afastado até a investigação na Corregidoria, Omar Abud, que tem mais de 25 anos de civil, e o comissário já aposentado, Luiz Melo Gonçalves. Ambos foram presos temporariamente, hoje cedo, em Porto Alegre. Abud e Gonçalves são acusados de financiar quadrilha de roubo de carga com ações de lavagem de dinheiro em municípios da região metropolitana, como Alvorada, Cachoeirinha e Triunfo. Eles emprestavam o dinheiro, recebiam esse valor com valores maiores, valores sobrepostos, sequencialmente em determinados períodos de tempo, ou em dinheiro ou em depósitos bancários. E certamente se utilizaram de informações que tinham dos cargos que ocupavam. Com certeza. Infelizmente, tem acesso ao banco de dados, sabem das ações, de quem foi preso e quem não foi preso. Isso também está em processo de apuração ainda no inquérito policial. Foram apreendidos dinheiro, arma e quatro carros de luxo. Também foi encaminhada a restrição de três imóveis, entre eles um apartamento avaliado extra oficialmente em 3 milhões de reais em Porto Alegre. Como o patrimônio é incompatível com o rendimento, o que se faz nesses casos é apreender todos aqueles imóveis em que há indicativos de que a aquisição deles, no todo, em parte, se dê com o dinheiro criminoso, com o dinheiro ilícito. E a consequência disso é a lei determina a perda desses imóveis, então logo sai a condenação. A origem do dinheiro está sendo investigada. Muitas informações ainda estão sob segredo de justiça, pois a operação financiador deve ter novos desdobramentos. Em visita à TVE para a gravação do programa Frente a Frente, o secretário da Segurança do Estado falou sobre a operação financiador. César Schirmer disse que as forças de segurança têm compromisso com a ética e a honestidade e defendeu uma punição severa para os policiais, caso fique comprovado o envolvimento deles no esquema criminoso. Se nós estamos aqui para coibir o crime e para coibir condutas indevidas, inaceitáveis ou condutas criminosas e ilegais, nós que integramos o aparato de segurança, seja na Polícia Civil, na Brigada, na Perícia, na SUSEP ou no Código de Bombeiros, seja onde for dentro da Secretaria de Segurança, mais ainda nós temos o dever de ter uma conduta digna e exemplar. Uma vez confirmadas essas investigações, eu tenho certeza que, se confirmada, repito, tem que ter uma punição exemplar. O Frente a Frente com o secretário César Schirmer vai ao ar nesta quinta-feira, às 10 horas da noite. Um desmanche ilegal de Porto Alegre foi interditado pela polícia nesta terça-feira. O proprietário foi preso por crime ambiental. No estabelecimento, que fica no bairro Jardim Ipu, os policiais apreenderam cerca de 15 toneladas de sucata. Em 32 edições, a Operação Desmanche já fechou 50 pontos de venda que apresentavam irregularidades. Muitos deles comercializavam peças roubadas. Polêmica no ensino de Porto Alegre. Há duas semanas do início das aulas na rede municipal, a Secretaria da Educação anunciou a introdução de regras que alteram a organização e a rotina das escolas. Mas as mudanças desagradam diretores e professores. Eles acusam a Prefeitura de falta de diálogo. As mudanças foram apresentadas pelo secretário da Educação, Adriano Naves de Brito, aos diretores das 96 escolas da rede no Teatro Renascença. Entre as principais alterações estão. Alunos deixam de sair mais cedo nas quintas-feiras por causa de reuniões pedagógicas. Alguns professores ficam com os estudantes e demais participam do encontro. Deixa de existir a dispensa da presença dos professores uma vez por semana, a qual era compensada com 30 minutos a mais de trabalho nos demais dias. Turnos de aula passam a ter quatro períodos de 45 minutos ao invés de cinco de 50. Intervalos são reduzidos de 20 para 15 minutos. As alterações representam um aumento na carga horária dos professores de 15 minutos por semana. As medidas não agradaram aos professores. Esta vice-diretora explica que a rotina atual permite um melhor planejamento do conteúdo de ensino. Organização de provas, os professores podem organizar o seu trabalho para a sala de aula, planejar o que pretendem dar para os seus alunos. Quando que esses professores vão ter tempo para fazer isso, né? Acaba que perde a qualidade na educação e a gente fica assoberbado de trabalho. Os professores também criticam a falta de diálogo e a atitude impositiva da secretaria. Essa decisão foi antidemocrática e foi porque ela está sendo apresentada já com a notícia de um decreto revogado e já com a notícia de que ela vai ser implementada em duas semanas, com um feriado no meio. O secretário argumenta que o objetivo da medida é melhorar a qualidade do tempo que o aluno passa na escola. Os alunos não vejo como eles estariam prejudicados. Os alunos nós queremos dar a ele permanência na escola 200 dias por ano, 800 horas. Para que ele tenha de segunda a sexta, de 8 da manhã ao meio dia, a certeza que vai ter uma escola acolhendo e um professor para trabalhar com ele. As aulas do município iniciam no dia 6 de março. E depois do intervalo, veja como fica a previsão do tempo para todo o estado amanhã. E ainda, os preparativos para tirar das ruas de Porto Alegre veículos de tração humana e animal. Nós já voltamos. A quarta-feira vai ter predomínio de céu nublado e pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece pouco, mesmo assim o dia fica abafado. No sul e no oeste, há risco de temporais com vento forte e eventual queda de granizo. O calor persiste. Em Novo Hamburgo, máxima de 34 graus. Mesma temperatura que está prevista para Santa Cruz do Sul na região central. Já em Passo Fundo, os termômetros não devem passar dos 31. A temperatura varia dos 23 aos 32 graus em São Borja. E Bagé também vai ter máxima de 32. Agricultores familiares protestam contra a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Nesta terça-feira, cerca de 3 mil pessoas do Vale do Rio Parto e região participaram de um ato em Santa Cruz do Sul. É que as mudanças na Previdência podem afetar a aposentadoria rural. Os trabalhadores também reclamam dos baixos preços pagos nas indústrias pelo tabaco da safra atual. Diversas ruas do centro da cidade ficaram bloqueadas durante a manifestação. Uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Porto Alegre discutiu hoje a situação de carrinheiros da capital que serão proibidos de circular a partir de 10 de março. Um dos temas tratados no encontro foi a prorrogação desse prazo. Foi carrinheiro grande parte da vida. Conheceu um programa da Prefeitura, parou de trabalhar com o lixo e foi encaminhado para o mercado de trabalho formal. Mas o novo emprego durou apenas um ano, um mês e um dia. É o trabalho que a gente faz. A gente vive de resíduos. A gente sustenta a nossa família com dignidade, com o nosso carrinho. Depois do dia 10 de março, a ocupação de carrinheiro estará proibida em Porto Alegre. Hoje, um encontro para discutir o futuro deles ocorreu na Câmara de Vereadores. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, a Prefeitura falhou ao cadastrar os trabalhadores no programa Todos Somos Porto Alegre. Enquanto o Executivo afirma existirem cerca de 600 carrinheiros, o vereador diz que o número pode chegar a 6 mil. Ainda no ano passado, ele protocolou um projeto de lei que prorroga o prazo da proibição para 2022. Precisa que a Prefeitura reveja o programa, entenda que há uma complexidade muito maior do que aquela que ela mesmo previu no início do programa e tire essa proibição. Em vez de contratar as empresas e proibir as pessoas de circular na cidade, contrata as pessoas que já têm toda essa experiência e podem justamente fazer uma coleta mais humanizada. A coordenadora do Todos Somos Porto Alegre discorda sobre o número de carrinheiros na cidade e afirma que não há como garantir a permanência deles nos novos empregos. Infelizmente, o Brasil está com mais de 14 milhões de desempregados. Então, o programa cumpriu a sua parte. Conseguiu mudar uma lógica de política pública, que sai da assistência social para a emancipação. Outra reclamação recorrente é o acesso ao lixo. Segundo o coordenador do Núcleo de População de Rua, a Prefeitura dificulta o trabalho do carrinheiro ao multar os condomínios que entregam seus resíduos aos catadores. Estão sendo punidas por um projeto da cidade, que é uma disputa do lixo. Nós estamos travando aqui na cidade uma disputa do lixo, do poder público contra os recicladores. Nos próximos dias, os carrinheiros devem se organizar para a criação de uma federação da categoria. A principal pauta será o acesso ao lixo e a manutenção deste tipo de trabalho na capital. Em nota, o DMLU informou que cumpre a lei aplicando as penalidades impostas no Código Municipal de Limpeza Urbana. E os condomínios são multados somente quando colocam resíduos fora dos dias e horários de coleta. Ainda segundo o departamento, o lixo coletado é encaminhado para as unidades de triagem, que geram renda para cerca de 700 trabalhadores. E assim nós encerramos o 2ª edição de hoje e voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Música Música Segunda edição. Apoio Banrisul Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul.